Na próxima sexta-feira, 26, muitos brasileiros irão às compras para adquirir produtos e serviços aproveitando a Black Friday, data que tem se popularizado no Brasil por oferecer preços mais atrativos aos clientes. Uma pesquisa sobre a intenção de compra nessa data, feita pela Câmara de Dirigentes Logistas de Belo Horizonte, CDLBH, mostra que os eletrodomésticos são os itens mais desejados. Contudo, a CEMIG ressalta que o desconto pode ser perdido se a eficiência do equipamento não for observada na hora da compra. De acordo com o engenheiro de eficiência energética da CEMIG, Thiago Batista, o cliente deve ficar atento ao selo Procel antes de adquirir um eletrodoméstico ou aparelho eletrônico. O ideal é comprar os que tenham o selo ou que venham com a etiqueta do Inmetro com a letra A, pois são os mais eficientes. Com a chegada do final do ano, inicia também um período intenso de comércio, um período intenso de compras. E nesse momento, varejistas e o próprio comércio online, de forma até mais intensa, fazem as grandes promoções do final do ano. Um dos itens mais desejados e mais comercializados são os eletrodomésticos. E vale a pena ter atenção porque, nesse período de promoções, é muito comum os varejistas, as lojas, fazerem grandes promoções de itens que, às vezes, não são tão eficientes energeticamente. Então, a dica é sempre estar atento à eficiência energética daquele eletrodoméstico que está sendo comprado. Como que a gente pode fazer isso? Existe uma etiqueta do Inmetro que categoriza os produtos da categoria A, a categoria G. Porque, nessa etiqueta, os indicados com a letra A são aqueles mais eficientes. E os mais eficientes do grupo recebem, inclusive, o selo Procel, né? Aquele selo que tem o símbolo da lâmpada, já conhecido da população. Muito importante estar atento porque, comprando um equipamento menos eficiente, toda a economia que você fez na aquisição, você irá perdê-la, com certeza, em pouco tempo, com o consumo de energia daquele equipamento. É muito comum, nos sites, a gente não encontrar essa informação disponível de forma imediata. Então, antes de finalizar e concluir a sua compra, busque pela marca e modelo do produto que você deseja, busque em outros sites de venda, ou até mesmo no site do fabricante do produto, a informação da eficiência energética, de forma que você vai economizar a aquisição e isso não vai refletir num impacto muito grande na sua fatura de energia elétrica. Criado na década de 1990, o selo pode ser verificado em refrigeradores, lavadoras, televisores, ventiladores, micro-ondas, ar-condicionado, lâmpadas, reatores, bombas e motobombas, motores elétricos, sistema de aquecimento solar e sistema fotovoltaico.